Tá chovendo? Que nada, é que a gente não tem medo de água não, viu galera? Aqui faça sol, faça chuva, a gente sempre vai tá fazendo vídeo pra vocês. Então, antes de começar esse vídeo, ó, se inscreva logo, quando completar a marca de 9 mil inscritos, vai ter 4 Fox Surpresas Tops, 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 Tops. Então, ó, não se esqueçam, se inscrevam logo aí no canal, viu? Compartilha esse vídeo, porque quanto mais pessoas informadas acerca desse belo conteúdo, que é conteúdo de qualidade e comprovado, mais pessoas informadas melhor. Então, ó, pra começar o vídeo, se inscreve, dá o like e comenta também, comentário é especial. Então, ó, como já deu pra vocês verem, essa aqui é a minha femezinha da raça Schelt, viu? E, por enquanto, o pelo dela tá todo formadinho, gente. Então, já deu pra vocês verem que ela está grávida, né? Olha o tamanho da barriguinha dela. Deixa eu mostrar aqui, calma, bebezinha. Olha o tamanho da barriguinha dela de costa. Agora, deixa eu mostrar aqui de frente pra vocês. Com cuidado, filha. Então, já deu pra ver que ela está grávida, né, gente? E é realmente isso. O vídeo de hoje é sobre fêmeas grávidas. Primeiramente, queria esclarecer algumas curiosidades e dúvidas que, com certeza, é a dúvida de muita pessoa, pessoas que tá pela primeira vez com a fêmea grávida e simplesmente não sabe o que fazer. Ítalo, o que eu faço? Me salva, Ítalo. Eu não sei o que fazer. Então, primeiramente, eu estou disponibilizando essa fêmea aqui no vídeo, mas o ideal é ela ficar sempre em repouso. Pra falar a verdade, eu só tô pegando nela agora. Desde quando eu descobri a gravidez, essa tá sendo a primeira vez que eu estou tocando nela pra ver como é que ela tá, como é que tá a gravidez, como é que tá indo. E pra fazer o vídeo, né? Já aproveitei o embalo. Então, a primeira coisa é isso, ó. Primeira coisa que vocês devem botar em mente. Evita pegar nas fêmeas. Porque é o seguinte, é... A gente sabe que os porrins aí, eles não gostam muito de ficar no colo. Claro que gosto é gosto. Alguns gostam mais que os outros. Mas, no geral, o temperamento deles é de brincar, ficar correndo. E quando você pega nele, eles não gostam tanto. Lógico que eles amam um carinhozinho, um cafunézinho, eles gostam bastante. Mas, de ficar no colo, não é tanto assim. Então, muito cuidado na hora de pegar as fêmeas grávidas. Porque, primeiro, ela pode estressar. E outra coisa, você pode simplesmente pegar em um lugarzinho errado e pode acabar machucando o filhote, gente. Então, você machucando o filhote, isso aí vai ser tanto ruim pra fêmea que está grávida, tanto pros filhotes. Porque, qual é o risco dela abortar? Então, ó, te liga nessa dica, viu? Dica muito especial aí de criador. Agora, segunda curiosidade. Quantos bichinhos uma fêmea consegue parir? A quantidade, gente, é bem variável. A gente tem casos de fêmeas que parem um filhote até fêmeas que parem cinco a sete filhotes. Porém, hoje eu participo de vários grupos. Até mesmo porque, além de ser youtuber, eu sou caviarista. Então, eu procuro sempre estar em tecido assim com o pessoal. E nesse grupo que eu estava hoje, eu vi uma postagem que me chamou muito a atenção. Uma porquinha da Índia que tirou nove filhotes. Ítalo, isso é muitos bichinhos pra uma fêmea só. Foi só uma fêmea? Sim, gente. Uma fêmea tirou nove filhotes. Ítalo, explica o porquê. Isso aí foi manipulado em laboratório, alguma coisa do tipo? Gente, sim e não. Primeiramente foi uma fêmea de uma granja, porque lá é chamada de granja no Peru. No Peru, eles cultivam esses animais para abate. E lá eles chamam de granja. E no caso, essa fêmea é uma fêmea da raça Cui. Pra quem não sabe, a raça Cui tem muita genética e pesquisa por trás daquele determinado animal. São animais que foram estudados e desenvolvidos para abate. Então, quanto mais peso, mais carne e mais filhotes ele tirar, melhor. Vai ser mais produção e melhor pro cara que tá cultivando aquele determinado animal. Então, foi uma fêmea que conseguiu tirar essa marca aí de nove filhotes. Não sei se entrou pro livro dos recordes até, mas porque eles não ligam tanto pra pets, né? Mas quem sabe, né? Entra aí no livro dos recordes. E sim, pariu nove. Pelo que eu entendi a postagem, foi isso. Então, é uma coisa bem interessante. Mas a média mesmo de animais comuns é de um até mais ou menos quatro, cinco filhotes. Você vai encontrar muito raramente cinco pra cima. Então, é uma curiosidadezinha que a gente deve saber, que é bem interessante. Agora, em relação à terceira dica aqui, ó. Dica e curiosidade. Em relação à alimentação, então. As fêmeas grávidas, elas realmente passam a se alimentar mais? Sim, gente. Eu costumo até falar que é uma espécie de proporcionalidade. Por que aí? Então, é considerada uma proporcionalidade. Primeiro, porque é o seguinte, ó. Vamos supor que, antes dessa fêmea engravidar, ela estava pesando uma média de 800 a 1 kg. Agora, ela está a uma média de 1,2 kg, 1,3 kg. Então, claro que se ela está pesando mais, ela vai ter uma necessidade maior proteica. Ou seja, ela vai necessitar alimentar tanto ela, quanto os fetinhos que estão dentro dela. Então, é uma espécie de proporcionalidade. E, de acordo com quando ela vai chegando no finalzinho da gestação, ela vai passar a se alimentar mais. Então, é como se fosse uma espécie de ciclo, né? E, é uma fêmea... As fêmeas, geralmente, elas são um pouquinho mais leves que os machos. Porém, quando chega na gravidez, elas passam a engordar bem mais do que os machos. Até mesmo porque ela vai estar carregando filhotinhos dentro dela. Agora, estamos com a quinta característica ou curiosidade. Essa aqui também é uma dúvida que é muito recorrente em todos os inscritos e fãs do meu canal. Ítalo, qual é a média de dias que a fêmea demora para estar parindo? Após a fecundação, gente, a fêmea, ela demora cerca de 58 a 78 dias. Essa é a média, não passa nem disso e não é nem menos do que isso. Eu costumava até falar que a média é de 58 a 78 dias. Aí, antigamente, eu até falava, ah, mas esses valores podem variar. Ou podem ser mais de 78 ou menos de 58. Mas, depois de alguns estudos científicos e também observação, que muitas coisas que a gente sabe sobre o porcined não é somente estudo, e sim também observação, ficou sabendo que essa é a média, gente. Não demora nem mais do que isso, nem menos do que isso. Então, é até que um processo, até que rápido em relação à gestação dos seres humanos. Porque, naturalmente, nós somos nove meses. Eles são de 58 a 78 dias. E é uma característica bem interessante. Agora, a sexta curiosidade. A sexta curiosidade, gente, é o seguinte. Muitos não sabem, mas os porquinhos da Índia, quando eles nascem, eles nascem totalmente formados. Ítalo, explica o porquê disso. Primeiramente, a gente deve saber o seguinte. São animais que eram predados na natureza. Então, a mãe natureza ajudou esses animais a evoluírem. Ou seja, se os animais fossem que nem rato, que nascesse, por exemplo, sem enxergar, sem se alimentar ainda sozinho, esses animais seriam muito frágeis na natureza. Ou seja, ia acontecer uma extinção em massa dessa espécie. Então, são animais que já nascem correndo, comendo. Então, já são até que animais, entre aspas, independentes. Não vão deixar, por exemplo, ah, o filhote nasceu com um dia, o Ítalo disse que é independente. Eu vou deixar sozinho sem a mãe. Não é assim, entendeu? Mas já aconteceu isso na natureza. Mas é uma característica bem engraçada, gente. E também isso se dá por conta do útero da fêmea. O útero da fêmea, gente, é um dos únicos úteros entre roedores que é bem desenvolvido. De frente dos ratos. Dos ratos e outros roedores. Que, não sei se já deu pra vocês notarem, ratos geralmente nascem sem pelo, sem nada. São animais até que básicos e vão evoluindo com o passar do tempo. Os porquinhos da Índia não. Só vão crescendo. Mas a forma é mais ou menos a mesma de quando eles ficarem grandes. Agora, outra coisa que é a dúvida de muitas pessoas que assistem esse belo canal. Em relação aos sintomas do pré-parto. Pra quem não sabe, o pré-parto é um momentozinho antes da fêmea estar parindo. Inicialmente, quando a fêmea está muito próxima do parto, ela primeiramente vai passar a ficar deitada por muito mais tempo. Essa é uma característica básica que eu já observei muito e foi comprovada a partir de alguns estudos que eu tive em relação aos animais. Então, essa é uma das características marcantes. Outra característica. Deixa eu mostrar pra vocês aqui em primeira mão. Aqui, onde está meu dedinho aqui... Eita, fia! Calma aí, gente. Vou estabilizar ela aqui. Aqui onde está esse meu dedinho aqui, nessa região aqui, vocês podem pressionar. Se vocês pressionarem e notarem que tem uma espécie de dois ossinhos, mais ou menos assim, um separadinho do outro... Deixa eu aproximar aqui da câmera. Eu vou colocar de lado, só que não é de lado, viu, gente? Ele é assim. Se vocês pressionarem e notarem que tem dois ossinhos, um separado do outro, é sinal que a sua fêmea já está dilatada. Então, como ela vai estar dilatada, já vai ter uma passagem para os filhotes. Então, já vai estar um pouco próximo do parto. Ah, Ítalo, depois dessa dilatação, quanto tempo demora pra bichinha taparino? Após alguns estudos que eu também tive aqui no Criatório, porque criador, às vezes, sabe até mais do que um veterinário. Entendeu? Não me entendo a mal. Ah, Ítalo, você não é profissional a ponto de um veterinário. Mas é o seguinte, gente. Realmente, isso é verdade. Tem alguns criadores que sabem bem mais do que veterinários. E o seguinte. Após algumas observações, eu notei que isso tem uma variedade até que grande em relação à dilatação. Após a dilatação, gente, eu já vi fêmeas que pariram de um dia até dez dias. Essa foi a média. Eu não tive nenhuma fêmea que pariu mais do que isso ou antes de um dia. Até mesmo porque não tem como, né? Parir antes de um dia, antes de dilatar. Então, só se tem casos de fêmeas que os fetos saem antes de dilatar quando ela aborta. Então, aí já é um casozinho à parte. E a oitava curiosidade, gente. Oitava. A oitava curiosidade é o seguinte. Quando a fêmea está grávida, você vai notar que ela vai ficar um pouco mais agressiva. E vai passar a comer mais. Essa é uma das características mais marcantes durante a gravidez da fêmea. Então, se vocês assistirem esse vídeo todo, com certeza vocês entenderam bastante acerca da gravidez. E o seguinte. Ítalo, você me recomenda comprar uma fêmea grávida? Cara, eu não recomendo porque muitas pessoas não têm contato nenhum com fêmeas grávidas. Nunca criaram fêmeas grávidas. E vão ter dificuldades. Então, é uma coisa que antes de você ter fêmeas grávidas deve ser estudada. Não devem ser cruzados, assim, avulso. Entendeu? Tem muitas pessoas que cruzam pra danar animais. Então, até os cruzamentos que eu faço aqui, gente. São cruzamentos selecionados. Tô tirando agora o filhote dessa bichinha. Ela já vai completar sete meses. Tá grávida agora. E é uma coisa que deve ser estudada não só por mim, que é criador. Não só por biólogos. Não só por veterinários. Mas por todo mundo. Todo mundo que tem o intuito de criar animais. Deveria saber pelo menos o básico. Então, meu canal está justamente aqui para isso. Ó, é isso aí, viu, galera. Um abração aí, viu. Ítalo, Matheus aqui, mais uma vez. Fazendo esse belo vídeo pra vocês, ó. É isso aí. Fiquem em casa, se cuidem. E é nóis.